Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosa companhia. Como você está vivendo sua vida? De forma sábia? Procurando aproveitar o tempo e as oportunidades? Está vivendo a sua vida com sensatez? Ou você está vivendo a sua vida como quem empurra com a barriga? Como quem fica esperando algo acontecer? É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. Mas por favor não esqueça de apertar o like. Não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de deixar o seu comentário. E compartilhe o link dessa palavra com mais e mais pessoas em todas as redes sociais. E se você precisa adquirir bíblias ou livros, lembre-se, aqui na descrição desse vídeo, no box de informações, tem o link das livrarias Família Cristã. Adquira por esse link aquilo que você precisar e assim você está me ajudando, ajudando o nosso canal. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Versículo 15 diz Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra insensato, quando o apóstolo diz aqui, ela está nos convidando a viver uma vida de sensatez, porque o insensato é aquele que não está em seu juízo, é aquele que não tem bom senso, é aquele que faz coisas que qualquer pessoa que está equilibrada e que tem bom senso, ela olha para aquela pessoa e diz Meu Deus, como é que a pessoa está fazendo isso? Isso não é coisa de quem tem juízo. E às vezes nós nos comportamos assim, especialmente quando nós deixamos de olhar para as coisas da vida com a seriedade que elas exigem. Sabe por quê? Muitas vezes nós, na correria do dia a dia, desprezamos a palavra de Deus, desprezamos a presença de Deus, desprezamos o relacionamento com Deus, desprezamos o relacionamento com o nosso semelhante. Eu estava observando que em algumas igrejas as pessoas não conseguem ter reverência para com Deus. A palavra está sendo pregada, o pregador está expondo as escrituras, o pregador está falando do rei dos reis, senhor dos senhores, o maior que existe. E tem pessoas que parecem que tem formiga na cadeira, não conseguem ficar quietos. Uma hora levanta para tomar água, outra hora para ir no banheiro, outra hora para passear. Enfim, lamentavelmente, em muitas igrejas as pessoas não têm nem reverência para com a palavra de Deus. Mas no dia a dia, às vezes, a gente se comporta assim também. A gente esquece da seriedade que é a palavra de Deus e a gente despreza a palavra de Deus. Deus está falando e muitas vezes ninguém está nem aí. Isso é insensatez, isso é falta de juízo. E a palavra nos convida para sermos sábios. E sábio é aquele que possui muito conhecimento. Agora, esse conhecimento, ele vem às vezes por um dom de Deus, mas também vem por esforço. Esforço de quem se senta para estudar, esforço de quem busca conhecimento. E nós somos convidados a não ser insensatos, mas ser sábios. Para que, sendo sábios, nós possamos dar valor às coisas sagradas. Para que, sendo sábios, nós possamos conservar os nossos relacionamentos. Porque muitas são as pessoas que estão chorando, que estão sofrendo, porque não tiveram sabedoria para cuidar dos seus relacionamentos. Por bobagens, por besteiras, pessoas colocaram a perder um lar, uma família. E hoje estão sofrendo, estão chorando. Por quê? Não tiveram sabedoria para administrar as adversidades. Não tiveram sabedoria para administrar as discussões. Enfim, uma série de erros que ocorreram porque a pessoa não teve sabedoria. E o apóstolo vai além quando ele diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em algumas traduções da Bíblia, como a RA, a Revista Atualizada, vai aparecer aqui, remindo o tempo. Eu gosto dessa expressão, remindo o tempo. Aproveitando ao máximo cada segundo da vida. Porque, como diria Tiago na sua carta, nós somos como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Ele está querendo dizer, a nossa vida é tão curta. Quantas pessoas que às vezes tinham planos para viver 70, 80, 90 anos e de repente parte com 15 anos, 20, 30. Nós temos uma vida que é muito frágil. Por mais que esteja tudo bem conosco, no momento a gente pode fechar os olhos e não mais ter um dia de vida. Então a gente não deveria gastar o nosso tempo com futilidades, com intrigas, com bobagens. Quantas pessoas passam horas e horas e horas com entretenimentos que não levam a nada. E aí a pessoa não consegue ter um crescimento espiritual, um crescimento intelectual e brigam por qualquer bobagem. Por quê? Porque vivem se entulhando, se enchendo de lixos, de distrações e passatempos. E a nossa vida é uma vida que deveria ser vivida com sabedoria. Nós deveríamos aproveitar as oportunidades. E quando eu falo aproveitar as oportunidades, isso aqui é uma coisa muito ampla. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de viver a vida, de experimentar as coisas boas da vida, de fazer boas amizades, de ter bons relacionamentos, mas também de anunciar a palavra de Deus. Porque nós temos um propósito nessa vida. Nós não estamos aqui simplesmente vivendo por viver. Nós estamos aqui porque Deus tem um plano na nossa vida, tem um propósito na nossa vida, para que nós sejamos um farol para aquele que está nas trevas procurando uma direção. Para que nós sejamos sal na vida daquele que está vivendo uma vida completamente insonsa, sem sabor, sem graça, sem alegria, sem Jesus. Nós precisamos ser luz nesse mundo. Nós precisamos ser os braços de Deus para acolher aquele que sofre. Então nós devemos aproveitar, remir o tempo, porque os dias são maus, eles vão se acabando. Quando a gente menos percebe, a gente já passou uma semana, um mês, um ano, e a gente não cumpriu o nosso propósito aqui. Deus tem um propósito para nós. E você vai saber qual é o propósito de Deus quando o apóstolo diz aqui, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe qual é a vontade do Senhor? Ela é expressada na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde está escrito, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é salvar a humanidade. Ele enviou o Filho dEle para morrer numa cruz para isso. É preciso que nós nos lembremos que o desejo de Deus é salvar o pecador, que o desejo de Deus é alcançar aquela vida antes que ela parta desse mundo para o inferno eterno. O desejo de Deus é resgatar essa pessoa. E qual é a ferramenta que Deus tem? Eu e você. Por isso nós precisamos nos envolver na obra de Deus. Por isso nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Por isso nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Talvez você é a ferramenta de Deus para salvar a sua família, para salvar os seus colegas de trabalho, para salvar as pessoas que estão se perdendo. Mas se a gente não abrir os olhos e não viver com sensatez e sabedoria, o diabo, através das distrações, vai nos roubando dias, meses, anos. E de repente a gente olha para trás e diz, Deus, meu Deus, passaram-se cinco ou dez anos da minha vida. E quem é que eu trouxe a tua presença? Eu, além de não trazer, talvez desviei pessoas do teu caminho com o meu proceder, com a minha forma displicente de viver. Que o Senhor nos livre de chegar a uma situação como essa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje é o dia de acordar e de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E é isso que nós vamos fazer por meio da nossa oração. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia. Nós queremos que o Senhor use a cada um de nós como instrumentos de salvação. Nós queremos cuidar da nossa maneira de viver. Nós não queremos ser insensatos, mas queremos viver com sabedoria, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque sabemos que os dias vão escorregando pelas nossas mãos e nós não queremos perder a oportunidade de ser instrumento na vida das pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos um canal por onde a tua unção desça e atinja as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos, ó Pai, a ser um instrumento de salvação. Estenda a tua mão, abençoa as nossas famílias, cuida da nossa casa enquanto nós cuidamos da tua obra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para ajudar o canal. Inscreva-se e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de você uma pessoa vitoriosa e com uma vida que fez sentido.